São Paulo e Corinthians fizeram a final da Florida Cup na noite deste sábado e o tricolor começou pressionando nesta cabeçada de Maicon logo aos 3 minutos de partida. O time de Rogério Senna tentou surpreender aos 14 minutos na chegada de Rodrigo Caio, mas a zaga corintiana conseguiu cortar antes da finalização de Luiz Araújo. Após as expulsões de Kazin e Maicon, o São Paulo seguiu pressionando no segundo tempo. Primeiro no chute de fora da área de Thiago Mendes. Depois na jogada ensaiada que acabou na cabeçada de Cueva. A defesa alvinegra conseguiu bloquear. O ultimão teve poucas chances de gol e em uma das melhores Marloni cruzou na área, mas Thiago não conseguiu acertar o cabeceio. Com o empate sem gols, a decisão foi para a disputa por pênaltis. E Sidão já foi logo defendendo a primeira cobrança de Felipe Bastos para colocar o São Paulo em vantagem. Gilberto não desperdiçou a última cobrança e definiu a vitória do Tricolor por 4 a 3. Festa São Paulina na terra do Tio Sam. Para mim é muito bacana, mas eu fico muito feliz pelos mais jovens que não tinham subido ainda para a equipe profissional. Fico feliz de ver a imagem, por exemplo, do Lugano, um ídolo da torcida, poder levantar um troféu de um torneio. Para a gente é bacana, dá para ter uma avaliação do nosso time, porque nós enfrentamos duas das melhores equipes, uma do Brasil, outra argentina, duas escolas de futebol, Corinthians bem compacto no jogo de hoje. O River nós pressionamos bastante, acho que nós merecíamos um resultado melhor diante do River, tivemos várias oportunidades. E a gente começa a ter uma avaliação de um trabalho, uma noção de um trabalho. Me sinto feliz, realizado e eu tenho certeza que é merecido especialmente para esse grupo, para esses meninos, os jovens velhos meninos e os mais, os que chegaram agora, saem felizes daqui, saem contentes por um título na carreira. Eu falei para eles, poxa, a gente batalha tanto tempo para conseguir um título, fico 25, 26 anos aqui para ganhar menos que a média de um título por ano e eles em 14, 15 dias têm a felicidade de sair daqui com um troféu na mão. Chico, o Corinthians não te convenceu, foi bem, porque perdeu nos pênaltis, poderia ter vencido, mérito para o Cidão, o São Paulo foi campeão sem fazer nenhum gol, mas também não tomou nenhum gol, é começo de temporada para todo mundo, que análise você faz dessa Florida Cup? Para mim foi uma decepção, porque o Corinthians tinha muito mais time que o São Paulo e deveria ter vencido o São Paulo nos 90 minutos regulamentares. Perdeu três gols no segundo tempo, que realmente é difícil acontecer de se perder, e nós o mostramos aí, porque o compacto também veio mais mutilado do que qualquer outra coisa, mas enfim, foi um jogo em que o São Paulo também teve essa chance que nós vimos aí e depois teve uma com o Gilberto de cabeça, mas o Corinthians teve três chances de gol claro, uma com o Marloni, que era só tocar para dentro do gol e ele andou por cima, uma de cabeça com o Romero, que deu um peixinho, quando na verdade devia ter entrado batendo, se fosse o Ricardo Oliveira, a bola estava lá dentro, furava a rede, e a última foi do Giovanni Augusto, que também entrou sozinho na área. Você não achou que o Corinthians, que o Carilli fez mais ou menos o que o São Paulo fez? E o Corinthians, quando trocou os times, praticamente trocando os dois, me pareceu mais consistente com os dois times do que o São Paulo. Quando o São Paulo trocou o time, colocou o segundo time, tanto contra o River como contra o Corinthians, o time caiu de produção, o Corinthians não. É, exatamente, porque o Corinthians hoje tem um elenco um pouco mais maduro, né, vamos dizer assim, um pouco mais qualificado que o São Paulo, isso está na cara. O São Paulo começa, começou o ano ganhando o título, derrotou o Corinthians, não fez nenhum gol, também não tomou, é verdade, mas ganhou nos pênaltis. O Sidão, ele é um catador de pênaltis, todo mundo sabe disso, fim de conversa, merecido, ganhou. Agora, não tem elenco para disputar uma temporada. O São Paulo tem um time, vai ter um time, terá lá 15 jogadores para disputar um campeonato. E vamos rezar para que dê tudo certo, porque você vê que o São Paulo tem problemas de finalização enorme, tem problemas de armação no meio-campo, a defesa do São Paulo é ruim, né, e o Sidão ganhou a posição do Dennis. Se o Rogério Senna tiver um pouco de coerência, a partir de, começa o campeonato paulista com o Sidão no gol, porque o Sidão ganhou a posição, ele provou que realmente é o cara. Aliás, é uma coisa engraçada, né, com o Sérgio, é que os jogadores no gol, o Palmeiras tem dois coroas, que é o Jailson e o Fernando Praes. E agora o São Paulo tem esse garoto do Sidão, que... Que também não é nenhum jovenzinho. É, não, está com 36 anos. E é engraçado, você vê que a experiência conta muito. E nesse aspecto, no primeiro jogo contra o River Plate, o Rogério Senna, ele fez uma coisa que me chamou a atenção e eu gostei. Quando foi para os pênaltis, o primeiro jogador com quem ele conversou foi o Sidão. Ele chamou o Sidão, pôs a mão na boca. Ele conheceu um pouquinho da posição, né? É, chamou o Sidão, pôs a mão na boca e falou, meu filho, é o seguinte, olha, bababababá, o Sidão, legal, legal, vamos fazer. E foi lá e pegou dois pênaltis. Contou com isso, pegou dois pênaltis. Quer dizer, é um time, o São Paulo é um time, não é um elenco. O Corinthians, ao contrário do que a gente imaginava, que fosse um desastre esse ano, eu acho que não vai ser um desastre, mas também não digo para você que vai ganhar título. Mas tem um elenco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.